Vamos lá galera, o Mestre X1 mandou jogar de medusa e fazer medusa tanque, tá? Então nós iremos comprar a purificação como nosso ativo Pigente Safira Vamos colocar aqui também Na verdade deixa eu vender isso daqui E vamos fazer isso Eu não tenho dado muita sorte nessas ligas X1 não, cara Meio complicado, as vezes você pega uns caras, meio que Os caras tem umas estratégias muito bizarras, tá ligado? Uns backdoor estranhos Mas vamos lá Tô contra uma Artemis e eu vou fazer tanque, realmente, vou fazer brazer Bem tanque Vamos ver o que vai acontecer aqui Ok Oh não, amigo Você não foi louco o suficiente pra isso Aí com certeza tem que ter malha mística, né? Porque o Mestre do X1 sem a malha mística não é Mestre do X1, né? Vamos dar uma recuada Já tirei bastante dano da Torre dele aqui Ué, amigo Ficou mais descarteloso agora? O que aconteceu? Vou voltar à base, senão eu acabo morrendo aqui Merda Eu gosto da Medusa, o kit de habilidade dela é bem mago Eu gosto de personagens com kits de habilidades assim Porque Eu não sou um cara que eu sou muito fã de ataques básicos a longa distância, né? Se você for reparar A maioria dos personagens que eu jogo São personagens que ou batem de perto com os ataques básicos Ou eles têm skills pra ficar lançando no adversário E eu gostei da Medusa exatamente pra esse kit de habilidade Você poder dar um dash pra pegar o cara, jogar dois ali Tem a ult Claro que os ataques básicos fazem parte de qualquer personagem Mesmo que seja um personagem mago, ele vai bater com ataque básico também Mas o kit de habilidade dela é muito bom Cadê o cara, mano? O cara fez tab de guerreiro, mano LOL Ok, bro Fiz o buff, fiz tab de guerreiro O que mais? Você tá na meta? Então tá bom A minha ult costuma ser aleatória, tá? Quando o cara menos espera Merda Merda Pisei na merda Eu, tá assim, eu tô nem aí Eu não tô nem azul Eu, hein Mexendo com o mestre, cara Você tá mexendo com qualquer um, não, né? Qualquer um que pega DCzinho e fica fazendo tab de guerreiro Essas coisas manhazinhas, não Essas buildzinhas pra quebrar tori Beleza Vamos colocar mais defesa Vamos fazer um escudo vazio Mas se mandou fazer As buildz brasilz Eu acho interessante o arco dourado na Artemis Ah, ela partiu pra defesa Aí sim eu vi um x1 equilibrado, amigo Você está buscando me calterar e não simplesmente jogar contra uma torre Ai, caralho Ai, caralho Doeu Aí sim eu vi valor, amigo Então iremos duelar Só que enquanto você não fizer defesa Mas eu ainda vou continuar te matando, tá? Nada pessoal Eu adoro a medusa, cara Mas nem a medusa jogando de ADC, não Porque tem gente Ah, eu sou main medusa E vai lá jogando de ADC Em top Ela de cadência Põe até fatal Desacelerada, né? Não, eu adoro a medusa Da forma que ela é bruta mesmo Com as skills E a forma de se jogar com ela Da hora, tá ligado? Por isso que eu jogo muito de medusa jungle Eu adoro jogar de medusa jungle Será que esse cara está tentando me buscar? O que esse cara está querendo fazer? Gente, safira é excelente pra ela Amigo, não é uma boa você ficar vindo atrás de mim, não Eu falei Você não quis me ouvir Medusa tem um dano pesado na ult Estão andando pesado nas skills Você faz o pedido de safira pra ela Ela fica bizarrona Ah, deixa eu ver Vamos fazer uma relíquia aqui Vou fazer o Sander Não façam isso em casa, tá? É... Isso daqui é uma coisa Puramente minha É uma escolha pessoal Então... Não façam o Sander em casa Porque vocês podem Vocês podem até se dar mal Ok Fez aqui o Coordenagem de Meda Então eu vou ter que parar de bater Se bem que eu já não bato tanto com ataque básico Vou ter que bater menos ainda com ataque básico Você sabe que você se fodeu, né? Nossa, Sirian Mas a sua build nem tem item de dano É, não tem não A dela que tem Tabs de guerreiro É um ótimo item de dano Continua... Gente, pelo amor de Deus Continue fazendo builds da meta Colocando Tabs de guerreiro em caçador Eu nem boto a tua usando aqui Pra você ver como que eu não sou otário Porque eu agradeço Porque quando eu jogo com pessoas Que fazem esse tipo de coisa Eu me sinto bem, sabe? Por saber que tem gente que é burro, sabe? Seu personagem lá Você vai fazer uma bota Com o personagem de baixo Tá com ataque básico Eu vou fazer uma bota de dano, tá? Não vou nem fazer bota, então Não preciso Jogando contra uma Artemis Vai, cara Tá doendo Eu tô tomando uns Nemeia na cara aí Se você tiver poção Você aguenta, amiga Mas eu tenho algumas poções aqui Eu tenho o Sander Se eu conseguir te acertar Esse Sander aqui na cara Você morre, tá? Eu avisei Não quis acreditar Ah! Parece que eu morro pra Fênix Só faltava essa, né? O raio da Fênix Tá meio bugado Porque Às vezes você tá fora do raio dela E você acaba morrendo Da mesma forma Vamos lá Fazer luva Agora eu não tô entendendo O que esse cara tá querendo, velho Eu acho que ele pensou Que ele ia jogar Contra o cara normal, tá ligado? Fazer as mesmas coisas Que ele Só que eu digo Não Na verdade, não Você tá jogando Com um cara normal, tá ligado? Fez o Buffer ali Eu vou virar aqui, ó Vou comer fudendo Pra sua Fênix, tá? Fique bem claro Morri Quase Opa Ah, ousadia agora Aousadia e alegria Meu filho Tô recarregando minha uja aqui Então cuidado Ela sabe que se debaixo da Fênix Ficava difícil Errou Errou Eu tenho o Sander Eu tenho o Sander Eu tenho o Sander Ah, mas cadê a Banta Por 1.050 de defesa Ué, mano Fazer o que, né? Fator Braz já tá aí Pra ser utilizado Se você não usa o Fator Braz Eu não sou eu Pra te ensinar a utilizar Já tem vários vídeos No canal Te ensinando a fazer essas coisas Ah, mas a Artemis era nobre Ok, mano Somos todos nobres Tá Tá O que é isso? Eu hein, sai fora, tá doido? Mano, o cara deve estar muito louco da vida dele, tá ligado? Ele tá assim, não tô entendendo o que tá acontecendo, cara. E eu vou fechar com o peitoral, nossa, muita defesa, cara, na moral. Já rolou um snowball, bem bizarro nessa questão. O cara deve estar assim, o que que tá acontecendo com essa medusa tá com dano pra caramba e tipo, ela só tem itens de defesa. Se chegar perto, toma dano da malha mística. Toma um Sander na cara e desmaia, tá ligado? Não consegue bater porque eu tenho defesa. Eu vou morrer por essa fênix. Droga. Fuck, man. Mandei-lhe uma ult para ele tentar entender. Eita, tá com life steal, fodeu pra mim. Vai começar a foder pra mim. Tá cheio de armadilha aqui no chão. Vai começar a foder pra mim. Tá de life steal, eu não consigo trocar com ela. Vai ter esse sistema de ficar debaixo da fênix. Herou. Ai. Ai. Ai, carai. Mata, minions. Fuck, tomei um shutdown. Tá, fazer o peitoral da coragem. Vamos fazer... Aham. Fazer uma coleira de jatum. Pega bastante redução de intervalo. Dessa vez me dei mal, mano. Tomei um shutdown ali. Sabia que eu corri o risco, né? Mas... Ela tem life steal, eu não tenho life steal. Então, eu corri o risco. Eu fui pra cima. De forma até... Burra. Porque... Tava com 10 kills. Eu vou matar. Acaba que eu não matei e me ferrei. Uma hora dessa, o cara pode estar fazendo monstro lá. Que pouco me importa também. Foda-se. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou dar IVA nesse cara, cara? Cara... Acabou. Tá dando taunt? Ok. Tá perdendo, tá dando taunt. Você acha bonito? Eu nem ia quebrar sua fênix não, mas agora eu vou quebrar. Só porque eu sou trouxa. Morreu também. Trouxa. Eu em dano taunt, mano. Como assim? Mó respeito contra ele. Tipo, jogando de boa aqui. Jogando sério. Fazendo as minhas builds aqui pra jogar de sério. Enquanto o cara vem dar uma dessas pra mim. Na verdade, agora eu não vou fazer nem negócio. Fazer um forrido de roceiro. Só pra te dar aquela life shield dele lá. Pra ele deixar de ser trouxa na matéria de uma vez. Fiquei bolado, cara. Fiquei bolado. Não gosto quando as pessoas começam a fazer esse tipo de graça, tá? Porque eu tô jogando aqui honestamente contra ele. Ele vai dar um taunt. Ok. Vou lá fazer o bicho também. Trouxa. Com essa build aqui eu faço ele rapidão. Nossa. Fiquei bolado agora, mano. Tô chegando também pra acabar de vez com essa partida e pra você deixar de ser trouxa. Quis te dar a oportunidade de jogar uma partida equilibrada, mas ok. Onde o cara tá? Meu Deus do céu. Vem cá, infeliz. Meu Deus. Eu não quero te dar backdoor, não. Vem cá. Vem cá, ô. Já avisei. Agora ele quer ir pra frente. Eu perdi a vez que ele quer ir pra frente, matar, né? Ah, senhor. Fazei de mim o instrumento da vossa voz. Cara idiota, mano. O que é ele pra me matar? Meu, hein? GG easy ainda. Vou falar também. Só porque deu taunt. Acabou essa bosta.